O próximo vereador escrito, a bancada do PT. Declaração de líder, bancada do PT. Vereadora Rosa Frigiene, na tribuna. Bom dia. Bom dia a quem está em casa também, quem nos acompanha. E infelizmente eu vou ter que continuar nesse tema do descaso que tem acontecido com alguma situação da nossa cidade. Assim como o vereador que me antecedeu, eu também estive lá, porque esse vídeo, esse áudio, ele rolou bastante no domingo. Eu estive também lá no, onde estão os povos, os indígenas, que estavam em Forqueta. E no que eu fui para lá, eles foram deslocados, é o quinto lugar, no mês e pouco, que essa comunidade dos indígenas ocupam. Em menos, em um mês e meio, né? E eles foram deslocados na sexta-feira, numa reunião que teve na quarta, acordado com a comunidade, com a secretária de governo, com o secretário da habitação, com o representante da FUNAI. E na quarta, na sexta, eles foram removidos para lá, duas casas ao lado da UBS de Forqueta. Mas infelizmente, na primeira chuva ali do sábado, já molhou toda a casa, molhou os pertences, as roupas. Então, isso é uma situação que está ficando difícil. No mesmo momento, eu devo reconhecer que a secretária Grégora, eu disse, não, não dá para esperar até amanhã, que era segunda-feira. Como estava sendo dito pelo subprefeito, enfim. E foi uma equipe da habitação lá, fazer a cobertura da casa, no que eu solicitei ali para a secretária Grégora. Só que não dá para essas pessoas, que são mais de 30, ficar numa casa precária, duas casas precárias, como eu teria, para mostrar aqui, mas em função do tempo, não vai dar. Chovendo dentro e só com a lona agora. É preciso que o município realmente busque um lugar um pouco mais decente para essa população, já que lá na aldeia de Forqueta está sendo, vai ser contratado um estudo para analisar se aquela aldeia será interditada definitivamente ou não. Então, acho que é uma necessidade que nós temos no nosso município. Este vídeo que está ali é na nossa rua, né, Verador Bressan, da Oscar Serafine, lá na região sul, ali no Esplanada, Valena. Gente, acreditem. E olhem ali. Olha só. Eu postei agora em há pouco, tá? Olha, parece um lago ali, ó. Estão vendo? É a frente de casa, nesse momento, dia 16 de 6, olha. É muito rápido, gente. É muito rápido. É muito rápido. Olha. Olha o quintal da gente. É muito rápido. Eu acho que tá bom. Essa rua, eu já havia mostrado aqui, já se falou várias vezes, estas três casas aqui, especificamente, é da primeira casa. Essa senhora, ela é também, ela tem um salão na sua casa. Ali no início de maio, ela perdeu todo o assoalho, vários móveis. Ela teve que parar de trabalhar, porque ela perdeu a primeira frente da casa, onde é o salão, inundou. Ela perdeu tudo. Quando ela tava começando a recuperar agora, na chuva de domingo, aconteceu isso de novo. Este, ali aparece um cavalete. A prefeitura foi lá e saiu dos boletins que estava a codeca. Enfim, a prefeitura tinha ido resolver. Quando saiu ali, saiu a rua Oscar Serafini. Vocês vejam a solução disso. Eu entrei em contato com as obras e mais gente fez isso. Só que acontece o seguinte, esta rua, ela tem vários protocolos há muito tempo. Mas nos últimos meses, foi assim, muito, foi muito procurada a prefeitura para resolver essa questão. Então, nessa situação, não dá para dizer que a culpa é da chuva e do grande volume de chuva que deu nesses últimos tempos. Porque isso aqui já está com esse problema, claro que não com essa tragédia toda. Há muito tempo, há vários pedidos, várias indicações, várias falas, vários protocolos da comunidade. Então, novamente, a pessoa perdeu tudo. E aí, assim, o auxílio-reconstrução que essa pessoa tem direito, é um só. Não vai dar para fazer lá naquela época e agora de novo. Então, ou se acha uma solução, ou é aquilo que se diz. Vamos ficar sempre choramingando, ouvindo sempre as mesmas desculpas, que isso é culpa do clima, isso é culpa de não ter máquina, nós temos que locar máquinas. Mas, assim, já faz tempo isso. E a outra situação, que eu selecionei duas, porque são muitas, né? Já que se está falando tanto da questão do aeroporto, é lá na região sul também, né? No bairro aeroporto. Eu recebi isso também domingo, se eu não me engano, do presidente ali da MOB. E também é uma rua bastante conhecida, que é aquela rua atrás do muro do aeroporto. Então, ela estava com toda essa intensidade de alagamento ali, já é histórica, essas inundações. Pode passar as outras fotos para depois... Tem uma que está marcando ali em vermelho. Ali, dá para ver que precisa fazer algum tipo de drenagem, algum tipo de conserto dentro do próprio aeroporto. Então, a gente está aqui falando em muita verba que vai vir, que nós precisamos... O governo federal, estadual, junto com as entidades privadas, enfim, existe esse compromisso de vir para o aeroporto. Isso foi feito dia 4 de junho, em torno de 20, 25 dias. Portanto, nós estamos no prazo ainda desse valor chegar até nós. Mas não é possível que não se faça, que o governo municipal não faça o mínimo de dentro do aeroporto que faça essa canalização de uma forma adequada, ali para não inundar essa rua. Essa rua, ela também tem outro problema, porque ela forma uma bacia, tem o morro na frente, nas laterais. Mas, de dentro do aeroporto, ajuda muito para essa catástrofe aí que a gente vê. E não é também a primeira vez, se eu não me engano, foi em 2022, que eu estava numa das vezes aqui. E também eu fui nessa região com um problema semelhante de inundação. Então, se é preciso que a sociedade, que todo mundo faça a sua parte pelo nosso aeroporto, também é necessário que o governo municipal faça. E aí, eu quero fazer um apelo aqui, que eu não sei, o vereador agora está no lugar da vereadora presidente da Câmara, mas nós já havíamos falado a semana passada, eu acho que seria interessante que o governo viesse aqui falar de dois assuntos, que um eu não vou ter como explanar hoje, vai ter que ficar em outro momento, porque, enfim, é bastante tempo. Acho que poderia mostrar o vídeo também deste do aeroporto, que é a questão dos planos de trabalho. Faz algum tempo, ainda quando existiam as reuniões diárias da defesa civil, que nós falamos que nós temos que ter acesso e saber quais os planos de trabalho e estão sendo cadastrados pelo governo municipal para vir verba do governo federal. Então, são duas coisas que nós precisamos saber. Os planos de trabalho que o município cadastrou e também a questão dos auxílios, do auxílio reconstrução. Porque, novamente, hoje, eu recebi da comunidade do Reulon, que é uma área que todo mundo aqui sabe o quanto ela foi atingida, as pessoas foram removidas e, no entanto, nenhum CPF ainda está no cadastro do município. Então, nós precisamos que isso seja esclarecido de forma democrática para toda a comunidade caxiense, seja aqui ou mesmo, se for o caso, através de um pedido de informação que nós iremos fazer. Muito obrigada.